Severo, o Hermínio não deixou os nossos caminhões entrarem na fazenda dele. Mas isso é... Isso é absurdo, Gilda. O Hermínio é nosso maior fornecedor de laranjas. Pois é, mas esse que é o problema, Severo. Os nossos caminhões chegaram na fazenda e havia uma ordem proibindo a entrada deles. Nós temos um contrato com o Hermínio. Ah, e o que você quer que eu faça? Que eu processe o Hermínio por quebra de contrato? Não, não consigo não. Já tentei falar com ele. Está em Goiás. Me parece que foi uma outra pessoa que deu essa ordem, Severo. Eu não posso acreditar. Não posso acreditar no que está acontecendo. Mas você sabe muito bem quem deu a ordem de não deixar os nossos caminhões entrarem lá. Você sabe muito bem. Você enlouqueceu? O que é isso, Severo? Isso é uma coisa muito séria. Não é brincadeira, não. Eu preciso das laranjas do seu avô, porque senão a produção da fábrica para. A fábrica não é a sua? Isso não é brinquedo, Bárbara. Você está agindo como se fosse uma garota mimada. Isso é uma coisa muito séria. Eu posso processar o seu avô por quebra de contrato. Eu comprei toda a safra dele. Ué, processa, ele paga a multa contratual e pronto. Você está agindo errado. Está agindo como se isso fosse uma brincadeira. Severo, cara real. Você não é dono daquela fábrica, você tem 30% dela. Bárbara, Bárbara, você não pode fazer isso. Mas é claro que eu posso. Eu não vou fornecer mais as minhas laranjas para a Gilda. Ela deve estar se roendo de ódio, né? Continua agindo como se fosse uma brincadeira. Olha, por favor, você vai dar ordens para que os caminhões, nossos caminhões, amanhã entrem lá nas fazendas, hein? Mas é claro que não. Eu não quero as minhas laranjas dentro da fábrica da Gilda. E ponto final! A fábrica é minha! A fábrica é da Gilda! Eu quero que ela se bane! Eu vou falar com o seu avô! Então liga agora! Já! Liga agora para ele! O quê? Você vai embora? Eu tenho que ir logo. Mas quem sabe um dia eu volto. Não. Não. Você vai abrir tudo para mim? De onde é que você vem? O que é que você quer comigo? O que é que você quer aqui? O Tagará ou o Iorvete? Eu não vou abrir nada, Laura. Eu tenho que cumprir uma última tarefa. Depois eu vou ter que sumir por uns tempos. Então, de onde é que você vem? O que é que você quer? Onde você quer chegar? Me larga. Me larga, Laura. Você me obrigou a fazer isso? Verônica. Meu nome não é Verônica. Tudo um jogo. Não. Nada era um jogo, não, Laura. Eu gosto muito de você. Muito. Você me obrigou a fazer tudo isso. Eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora muito triste. Muito triste mesmo. Não vai ser fácil ficar longe de você, não. Eu me liguei para valer em você, Laura. Me liguei mesmo. Um dia você vai entender tudo isso. Que loucura. Um dia eu volto. Eu dei muito dinheiro para o teu empregado, para o teu porteiro, para todo mundo, para sempre poder entrar aqui. Eles não fazem parte da minha organização, não, Laura. Portanto, não faça nada contra eles, não. Não entregue eles à polícia, não. Isso é bem pior. E eu te amo. Não vem atrás de mim, não. Não.